E em Estrela do Norte, na região oeste do estado, uma briga de casal acabou em morte, viu? Um homem de 40 anos morreu esfaqueado pelo sogro. As informações com o repórter Rubens Nakato. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo informações do boletim de ocorrência, esse crime ocorreu numa região rural, numa propriedade rural, ali em Estrela do Norte. Ainda de acordo com a polícia e o casal, eles moravam juntos na cidade, mas após provavelmente uma briga, a mulher decidiu ir para a casa do pai, que mora nessa propriedade rural. E, inconformado com a situação, esse homem de 40 anos foi até essa propriedade rural, arrombou a porta da casa e armado com uma faca e também um facão. Ele partiu para cima da mulher dele e ainda conseguiu desferir um golpe de faca na região do tórax dessa mulher, conforme nos informou a polícia. O pai dessa mulher, olha só, de 78 anos, ele acabou intervindo na briga para defender a filha, acabou conseguindo pegar o facão e desferir ali dois golpes nesse homem. Um atingiu o pescoço, o outro a região da cabeça. O homem, ele não resistiu, morreu ali mesmo no local, viu? Agora, olha só, segundo testemunhas, Casa Grande, e também a polícia, esse casal, eles tinham uma vida muito conturbada. Pelo que as testemunhas disseram, o homem era bastante violento, tinha histórico de agressão contra a mulher, inclusive ela registrou um boletim de ocorrência contra ele, isso lá em 2014, viu? Que situação, né? Agora, a polícia acredita também que ele tenha ido realmente à casa, na propriedade rural, para matar essa mulher. Porque, além dele já ter invadido a casa, né? E já desferido um golpe de faca nela, a polícia encontrou no carro dele ainda mais um facão, um punhal e também uma marreta. O pai, de 78 anos, e essa mulher, que tem 37 anos, estão internados no hospital regional, aqui em Presidente Prudente. O hospital informou que o estado de saúde deles é estável. Casa Grande. O enredo sempre se repete, né, Nakato? São sempre os mesmos personagens, um relacionamento conturbado, um homem violento e machista, que muitas vezes ali acaba não aceitando a recusa da esposa ou da namorada e parte para cima para a violência. Sempre essa violência, essa intimidação, violência psicológica, tem todo ali um histórico anterior, viu? Uma pessoa que chega com a possibilidade de tentar matar a outra pessoa, ela não vem aí e descobre isso do dia para a noite. Ela já vem matutando essa ideia, como Nakato muito bem destacou. Já tinham ali elementos, né, armas brancas dentro do automóvel que ajudaria a entender a polícia, a identificar uma possibilidade aí de premeditação do caso. Enfim, minha gente, temos que ficar atentos, viu? A gente tem visto muitos e muitos casos envolvendo mortes aí de mulheres, então esse poderia ter sido mais um desses casos que acabou ainda tendo um outro desenrolar, mas uma história muito parecida com outras que nós já contamos aqui no nosso SBT Interior. Obrigado pelas informações. Rubens Nakato trazendo aqui os detalhes para a gente no nosso SBT Interior.